Estamos aqui no draft do EAFC e é o seguinte, teve gente que falou pra eu fazer um desafio, simplesmente tentar montar um time só de mulheres. Pra quem não sabe, agora as mulheres estão presentes no Ultimate Team. E aqui, nos capitães, a gente já tem uma jogadora do Barcelona, Hansen, que tem 90 de overall. Tem um mestrezinho aqui, a gente conseguiu no último vídeo de draft, se você não assistiu, dá uma olhadinha. Mas a parada é o seguinte, a gente vai tentar sim montar um time só de mulheres e, no caso, se aparecer um iconzinho, alguma coisa muito diferente, daí a gente bota no time, mas a intenção é pegar só as mulheres. Já deixa o like, olha só essa Hansen aqui, mano. Tem 5 de fintas, dedicação alta no ataque, tipo de aceleração geralmente explosiva e ainda tem um playstyle aqui de malvadeza, eu acho esse. É, essa aqui é habilidosa, tá? Essa cartinha aqui é braba dessa Jensen aí. Jensen não, né? Hansen. Deixa o like, se inscreve no canal, tá rolando o modo carreira jogador e digo mais, vai rolar uma série especial de modo carreira treinador, vai ser diferente, mas vai rolar e deve começar essa semana, então também já deixa o like e ativa o sininho pra você não perder nada. Rapaz, olha o Doku aqui, é brabo, tá? Brabo, cartinha informe dele, cartinha linda, mano. Inclusive aqui, deixa eu ver, não tem nenhum playstyle plus, né? É, mas é uma cartinha muito boa, mas vamos seguir o nosso desafio, vamos pegar a Ramp, jogadora do City, que é muito rápida também, 90 de ritmo. Rapaziada, deixa eu falar do nosso parceiro aqui do canal, mas lembrando, é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos ainda, você tem que pular essa parte. A Blaze tem um joguinho novo chamado Coin Flip, é o joguinho das moedas, e eu vou mostrar um pouquinho melhor como funciona para vocês, mas lembre-se, muita atenção aqui, e lembrando que o foco disso aqui é o entretenimento, você pode ganhar, mas você também pode perder, então sempre muita consciência, lembre-se, entretenimento é um negócio. Eu estou com um total de 12.659, eu vou botar aqui uma configuração ousada, eu vou botar 5 moedinhas, não, 6, vamos deixar 6, e das 6, eu tenho que tirar aí 5, eu vou apostar nisso, 5 delas tem que ser dourada, se isso acontecer, eu posso ganhar 8.590, vamos ver se vai rolar, vamos virar as moedinhas, bora lá, está virando, deu ruim, deu ruim, calma, vamos tentar de novo, vai que a sorte brilha para mim, deu ruim de novo, vou tentar mais uma vez, e rapaz, deu bom, agora deu bom, se liga o nosso total, foi para 18.249, deu muito bom, e bom, já que a gente ganhou essa quantidade, eu vou parar por aqui, lembrando que no momento que você faz sua conta e fazer seu primeiro depósito, se você usar o cupom LUC, você vai estar dando aquela moral e também você vai estar ganhando bônus de boas-vindas, tá? Pega essa dica aí, e olha só, você pode fazer o depósito via Pix, já cai na hora para você começar já com tudo na plataforma, lembrando também que para sacar é tudo muito simples e fácil, eles têm suporte 24 horas durante 7 dias da semana, então qualquer problema na plataforma, vocês podem vir aqui no suporte para tentar resolver, não se esqueça mais uma vez, muita consciência, você pode ganhar, você pode perder, o negócio aqui é o entretenimento, e use o cupom LUC. Tril de ataque de mulheres formado, vamos para o meio campo, e no meio campo a gente tem só jogadoras, então nesse caso vamos pegar quem? Milner, que está jogando lá no Brighton, mano, olha que doideira, vem para cá, está com quantos anos esse cara também, mano? Ele é de quando? 86, faz a conta aí, mas já, é, já passou um tempinho, já passou um tempinho. Aqui a gente tem uma jogadora, mano, a Virginia, olha a Virginia famosa, está mais de 40 milhões, a brasileira no caso, essa aqui não é a famosa, mas é uma jogadora, então vai entrar aqui. E vamos agora para o meio campo central. Hum, tem o Belly, mano, pior que o draft está da hora, está vindo um monte de cartinha boa, mas vamos seguir. Agora a gente vai pegar a Little, gostei do nome dela, Little. Ela aqui, ó, 4 de perna ruim, 3 de fintas, e tem um playstyle plus, que isso, capitão? Cabeça fria, nossa, o que eu falei capitão? Mas também, olha o ícone ali, mano, é um cofre? Mantenha a bola muito perto dos pés ao conduzir correndo. Interessante, pode proteger a bola muito melhor contra oponentes mais fortes. Deixa a Little, pequena mais forte, né? Conduz a bola, protege bem. Vamos de Zague então, agora a gente não tem nenhuma jogadora, mas temos o Varane, e ele vai ser o grande titular. Cara, é o que eu estou falando para vocês, mano, está vindo um monte de cartinha boa. Opa, Map Leon, as jogadoras do Barcelona, as espanholas, assim, estão muito brabas. A Espanha foi campeã do mundo, né? Ela tem aqui um playstyle plus de antecipação. Boa demais, Map Leon, mais uma, ó, pior que está aparecendo bastante, mano. Ó, tem na lateral direita também, filho. Esquece, tem Charles, a Torrente aqui e a Carla. Será que eu vou pelo entrosamento? É, vamos pelo entrosamento, então vamos dar a chance para Charles aqui, mano. Jogador do Chelsea. E na esquerdinha, hein? Quem vai fazer a lateral esquerda para a gente? Não tem jogador aqui. Então eu vou pegar também pelo entrosamento, acredito eu, mano. É, vai ser esse jogador aqui, ó, do Liverpool. E quem vai fechar o gol para a gente é simplesmente... Olha o Ochoa, hein, mano? Ochoazinho. Goleiro que só aparece nas Copas do Mundo. Novamente eu vou pelo entrosamento. Eu vou pegar o Edgar Badia. Cara, temos bastante mulheres aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue mais um banco para deixar o time full mulheres. Esse é o objetivo. Claro, se aparecer um iconzinho, como eu falei, a gente, né? A gente manda um iconzinho aí para o time. Castles, mas eu vou pegar o Loris. Deixa eu ver o Loris de titular. Ganhei entrosamento, então traz ele. Temos agora mais uma, mais uma mina. A Coivisto. Interessante, interessante. Ela joga na lateral direita, né? E joga no meio campo direita, jogadora do Liverpool. Traz ela para cá. Tudo bem que a gente já tem no lateral direita, mas talvez ela seja melhor. Aqui eu vou pegar o maior overall mesmo. Vai ser o Frimpong. Deixa eu ver ela aqui, manos. Acho que ela é mais jogadora que essa do Chelsea. Ela perde ali no ritmo. Na real, ela perde em tudo, tá? É só ganhando defesa do físico. Então deixa a Charles ali. Opa, Tchouameni. Mas aí a gente tem a Mateu. A Mateu faz meio campo central? Não. Se fizesse, ia ser titular. Mas traz ela para o jogo. Traz ela para o jogo. Poderia vir uma brasileira, né? Pô, a Debinha é braba, mano. Opa, temos mais uma aqui. A Engen. Jogador. Mais uma do Barcelona. E ela vai ser titula, tá? Ah, não. Deixa eu ver se ela faz a meioca central. Faz. Então ela vai ser titula sim. Aí o Milner que vai perder a vaga. Adeus, Milner. Cara, meio campo e o ataque inteiro de mulheres. Falta aqui um zagueiro. Uma lateral esquerda. E um goleiro. O goleiro eu acho que não vai aparecer. Já passou a parte do goleiro no banco. Temos a Ford. Temos a Alba Redondo aqui. Deixa eu ver a Ford, hein? Parece ser boa jogadora. Joga de meio campo ofensivo. Ponta direita. 86 de ritmo. Tudo bem que a gente tem lá também a braba, tá? Mais mulher. Traz mulherada. Brand. Cara, tem muita mulher no time. Na moral mesmo. Vem um zagueiro, vai. Uma zagueira, quer dizer. Uma zagueira. O Ambi Saka. É, cartinha da hora. Mas vamos pegar o Rafa. Aqui, ó. Faltam poucas cartinhas. Só queria uma mulher zagueira. Mais uma. Pra botar no time titular. Opa, apareceu. Apareceu, mano. E aí? Varane vai perder a vaga. Dói. Porque a gente perde o entrosamento. Mas a gente pode fazer o seguinte. Começa com o Varane e depois bota essa mina aí durante a partida. Na hora que começar o jogo. Gabi Nunes. Brazuca na área. Joga no Levante. 81 de over. Tem um Gavardiol que é brabo aqui. Mas hoje o objetivo é focado nisso aqui. Ó, a gente pode até ganhar o entrosamentinho, hein? Vou botar a brasileira aqui na frente. Vamos de Brazuca na frente. A francesa sai. Hum, tem mais, hein? Uma goleira. A Misa. Joga no Real Madrid. Esquece. Mano, a gente quase montou um time full, mulher. Que isso? Tô muito feliz. Ah, a gente vai perder o entrosamento. Mas tudo bem. Cara, faltou uma lateral esquerda. Porque o Varane a gente tira e bota essa zagueira. Cara, se aparecer uma lateral esquerda agora, vai ser tão épico. Vai ser tão épico. Que eu ia ficar muito, muito feliz. Ah, poderia ter aparecido, né, mano? O Deulofeu. Deixa eu ver aqui. A parada é o seguinte. Se essa faz outra posição? Não, só faz a zaga. Cara, se uma dessas fizesse lateral esquerda, eu botava. Na moral mesmo. Mas vai faltar, hein? Quase um time full, mulher, velho. É, faltou a lateral esquerda, vai. Só se eu me meter a cor e visto mesmo na lateral esquerda. Mas daí, pô, vai ficar zoado também, né? Tudo bem que esse cara não tá dando entrosamento nenhum. Daria pra fazer sacrifício aqui. Só pra gente jogar. Vamos fazer isso, então. Time full, mulher. Pronto. É o desafio. Time full, mulher, mano. E olha, quase que saiu um banco full, mulher também, tá? Faltaram três aqui, ó. Pra gente completar um banco aqui de substitutos imediatos só de mulheres. Mas, cara, deu certo o desafio. Claro que temos jogadoras improvisadas. Mas é isso. 22 de entrosamento, 84. O destaque do time é essa aqui, ó. A jogadora do Barcelona, a Hansen. E também essa zagueirona, que também é do Barcelona, tem 89. Se viesse a Putelas mesmo, ia ficar show de bola. Ia fechar com chave de ouro. Tem uma treinadora, né? Pô, tem que ser, né? Deixa eu ver. Vamos pelo entrosamento. Vamos pegar a treinadora mesmo pra completar o desafio. Vamos de treinadora. Filipe Patão. Respeita, tá? Respeita. Tá aí. Vamos ver agora o que eu vou arrumar dentro de campo. Mas já queria dar aquele aviso que eu tô péssimo. Quem acompanha o último draft sabe o que eu tô falando. O cara conseguiu a cartinha do Andy Fernandes da Nike. Da hora. Vamos lá. Eles que começam com a bola. Bora ver qual que vai ser, mano. Se eu não me engano, já saiu um update pro PC. Não sei se chegou nos consoles ainda. Então talvez já tenha alteração aí na gameplay, tá? Pra galera que tá jogando no PC. Pode até falar aí o que achou de diferença. Boa. Fala dela agora. Ó a Liro, ó. Pink. Ai. Esse jogo, vou te contar, mano. Tá com uns bugs nervosos de movimentação. Na moral mesmo. Boa. Essa é a craque do time, ó. Ah, era por cima. Cara, eu tô perdido em campo, mano. Na moral. Vai atrás, vai atrás. Nossa, que defesa. Que milagre. Dá missa. Gabi Nunes. Boa bola. Falta. E a juiz demorou pra apitar. Aqui, ó. Tenta o chute, vai. Bateu fraco. Ó o Gabi Nunes. Tentou. Voltou pra ela. Olha, mano. Little. Little. Ai. Mano, do céu. Jogo truncado. Mano, a Liro é braba, tá? A Liro é braba, mano. Espaço livre na ponta. Pode aproveitar. Ai, Gabi Nunes. Não deu. Não deu. Segue com a bola no ataque. William José. A galera quer o chute. Boa. Boa, Gabi Nunes. Boa bola, hein. Boa jogada. Ah, não, velho. Não, não, não. Tô perdendo muito gol assim, cara. E sair no outro FIFA, no FIFA passado, era gol, velho. Na moral mesmo, o jeito que eu mirei, que eu chutei aqui, era gol, velho. Essas bolas aqui tão indo pra fora nesse NFC. Dá uma miradinha ali, tem que cuidar. Boa jogada. Ai. Caramba do céu. Vai, minha goleira. Escanteio. Ele tá mexendo com o goleiro, ó. Viajei também, né. Boa jogada. Ah, tá faltando fazer o gol, mano. Tá faltando fazer o gol. Boa jogada. Ramp. Vai. Vamos. Vamos. É isso. Finalmente. O gol saiu. A camisa nova é braba, mano. A Hansen, que aparece Grayhan no nome dela ali em cima, é brabíssima. O cara pediu pausa aí, hein. Vamos ver se ele vai mexer mal. Que golaço, velho. Na moral, a gente subiu no segundo andar. Olha lá a CR7. Ele mexeu no time dele. Botou o Rafinha e tirou o William José. O William José tava perdendo a velocidade de todo mundo. Ele botou o Sané e tirou o Amalá. Tá botando o time aí na velocidade. Boa. Jogadaça. Ah, falta, pô. Falta. Falta a nossa jogadora ali. Boa jogada. Gabi Nunes. Ai, ai, ai. Vamos ver. Ele não saiu com o goleiro agora. Falar dela agora. Tá improvisado na esquerda. Tá jogando muito. Fez gol ainda. 2x0. Boa. Mano, ela é monstra. Vai pro chute. Caraca, ela joga muito, mano. Joga muito. Lá atrás. Ai, ai, ai. Vai, Virginia. Vai, Gabi Nunes. Ai, faltou força. Boa jogada. Beato. Perdeu. Mentira. Boa jogada. Escapou bem. Vai ela. Tentou mais uma caneta, não deu. Ai, passou no meio. Que gol, hein. Mano, que gol estranho, hein. Eu queria ver o replay. Depois eu vou ver o replay disso aí. Porque eu encostei na bola antes de ele chutar, velho. Era pra ter tirado da posse do Rafinha. Vamos começar já a choradeira agora. Vai. Ai, pau. Pegou, mano. Porra, arrancada braba do cara aí agora, hein. Dale, dale, dale. Quebra. Boa. A Liru é brabíssima também. Uuuuh. Nossa, se faz. Vai. Meu pai amado. Bola como ela. Ali, 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 ali. Boa. Ai. Foi muito forte. Cinco minutos pro apete final. Uma vitória magra vai se confirmar. Livre pode desistir do ataque. Não. A gente não merecia isso, cara. Inacreditável. Empatou. Jogo empatado no finalzinho. A gente dominou a partida. Boa bola. Mano, pegou de novo, velho. Boa defesa. Não deixa entrar. Mal Torres. Ah, não. Tá livre. Pode descer pela lateral. Ai, ai, ai. Atenção. É pra matar o jogo. Gol. Reação histórica. Cara, que mentiroso. Que jogo mentiroso. Que jogo mentiroso. Pô, minha goleira, hein. Vou te contar, hein. Dá pra ter pego, hein. Cara, o goleiro dele fez muito milagre. Faltou um milagrezinho agora pro nosso favor, hein. Cara, foi no meio. O chute, velho. Olha lá, gente. Que triste, mano. Nosso time das mulheres não merecia isso. De verdade, mano. De verdade, velho. Cara, EA Sports sendo FIFA. É verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas estatísticas. 18 chutes contra 5. Olha isso, mano. Como que pode, velho. Na moral. Na moral. Deixa eu ver aqui o gol que ele fez com o Rafinha. Que eu achei que foi roubado naquele momento. Aqui é parado, ó. Beleza. Ele fez uma jogada boa pelo meio. Eu chego com aquela zagueira número 3 aqui, ó. Essa jogadora. A Mari. Maria, na verdade, né. E olha como ela encosta na bola. Ó, ela rouba. Ela dá o bote. E, mano. Qualquer lance de futebol. Aqui ia acontecer no mínimo. A zagueira ia tirar a bola. E a bola ia pro outro lado. Olha só. A bola ia passar por trás. A perna ia esbarrar na perna. Ia pro outro lado. O que aconteceu no jogo? A Mari chega. Dá o bote. E a bola volta pro cara. Volta não, né. Ele finaliza que era pra fazer o gol. Era pra ter sido gol esse lance. Aí o jogo falou. Não, pera aí. Ela deu o bote. Fica tranquilo, amigão. Eu vou ajeitar a bola pra você aqui, ó. Delicinha. E você faz esse gol. Olha, mano. Qual é a chance disso? Donniei. Donniei. Olha que absurdo, mano. Olha isso, cara. Na moral, velho. Ai, ai. E aí, pra completar, a gente toma esse gol aqui. No finalzinho. O contra-ataque dele foi lindo. Ele começou a se beneficiar disso no final do jogo. Beleza. Fez uma boa jogada. Cruzou atrás. Mas olha o chute onde vai. Ai, minha goleira. Pelo amor de Deus. Vamos terminar por aqui o nosso draft das mulheres. Fomos roubados. Roubados pelo jogo. E o capa dele pegou tudo. Tamo junto. E até o próximo vídeo.